Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje no nosso bate-papo do dia, falando sobre saúde dos ouvidos. Nós estávamos falando aqui a respeito da cera de ouvido ou cerume. Doutor, nós já explicamos, inclusive, um pouquinho dessa questão do aspecto da cera, mas existem algumas pessoas que sofrem com um tipo de problema, podemos dizer assim, que é rolha de cera, que é a produção excessiva da cera e ela fica com um aspecto mais endurecido, fica mais seca, digamos assim. A rolha de cera, ela pode, na verdade, é uma produção excessiva de cera que corre dentro do ouvido. Às vezes também não é só a questão da produção excessiva, mas é uma deficiência, alguma dificuldade que o ouvido tem em eliminar essa cera para a parte externa, para que ela possa ser removida. Ela pode ser, tanto, muito endurecida, ao ponto de parecer com uma pedra, mas também ela pode ser mais amolecida. Isso aí também é quase muito devido à própria característica da cera. Só tocar um pouquinho em relação a essa característica, tem alguns pacientes que queixam em relação a essa característica da cera. Alguns casos são muito endurecidos, esses casos são muito amolecidos, às vezes quase líquidos, que ficam escorrendo pelo ouvido. Alguns questionam a questão da coloração da cera, tem umas ceras que são muito escuras, emigrecidas, e tem outros casos que já são, tem uma coloração mais bege. É claro que pode acontecer uma, pode ocorrer diferente, um lado pode ser diferente do outro, está nessas características da cera. Alguns pacientes produzem tanta cera, que chegam ao ponto da capacidade do ouvido de eliminar, não conseguem acompanhar o ritmo da produção. Esse processo, né? Esse processo, e acaba obstruindo. Outras situações, em que o uso indevido do cotonete pode provocar essa cera. Devido a características próprias da cera, que é uma cera mais consistente, mais seca, e o cotonete não consegue aderir adequadamente para poder remover. E acaba que ele vai só empurrando a cera. Como nós falamos aqui, justamente para essa parte aqui, né? Como a cera é produzida na parte mais externa do ouvido, e devido a uma dificuldade do cotonete remover, então ele acaba empurrando para o fundo até a membrana antifânica. Em alguns casos, ele pode empurrar tanto e pode comprometer tanto a membrana que pode gerar dores, dores muito intensas. Aí o paciente acha que está com algum processo inflamatório dentro do ouvido e procura a gente mais pela dor do que pela obstrução. Doutor, inclusive tem uma pergunta a respeito disso. E vem lá do Mário Freitas, do Jorge Teixeira. Obrigada pela sua participação, Mário. E ele fala assim, se eu não posso limpar os meus ouvidos com o cotonete, como é que eu posso limpar? Qual é a forma correta? O que a gente pode dizer para o Mário, doutor? Mário, a forma correta é apenas retirar o excesso de cera. Está sendo eliminado. Deixa eu pegar aqui para a gente mostrar para o Mário. É só retirar o excesso de cera que está sendo eliminado para a parte externa aqui da orelha. Essa é a maneira mais correta de fazer a limpeza. Usando cotonete, não usando cotonete, nós podemos obstruir o ouvido. No entanto, a manipulação do ouvido, seja com cotonete, seja com qualquer tipo de haste, seja um pouco mais flexível, pode acarretar em micro lacerações no ouvido ou até um trauma mais acentuado, que pode gerar sangramentos, mas que no final das contas pode evoluir para algum processo infeccioso. O que é um negócio simples e se torna algo mais complicado. Então, o paciente começa a sentir dores, pode haver a eliminação de secreção porulenta, situação um pouco mais... Agora... O ideal, sim, é pegar um lenço umedecido, toalha, ou pode ser o próprio dedo mesmo, certo? Mas, desde que tenha as linhas aparadas, e remover o excesso da cera que está sendo eliminada. É claro que isso vai se tornar um hábito, quando for tomar banho, vai ter que ser uma maneira frequente para fazer isso, tá? É, como a gente pode dizer, então, Mário, você deve pegar uma toalha, um lenço umedecido, mas não é colocar o dedo, tentar enfiar o dedo aqui nesse canal, não. Não é introduzir, não é introduzir. Nessa parte aqui, ó, fazendo movimento, e aí você consegue, então, remover toda essa cera. Inclusive, doutor, essa questão da cera, da limpeza dos ouvidos, se torna mais complicado quando é uma criança pequena, um bebê, realmente. E como é que a gente deve fazer a limpeza nesses casos? É da mesma forma também? É da mesma forma. A criança, o bebê, ele tem uma situação anatômica muito diferente em relação ao nosso. Esse canal... Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Esse canal, ele é muito mais estreito. Se nós formos comparar o diâmetro do canal de uma criança com um adulto, os cotonetes, eles não entrariam, eles são projetados mais para o conduto auditivo de um adulto, mas sendo que não devemos utilizá-lo. E na criança, é muito pior, porque o canal é muito mais estreito. Aí tem algumas irmãs que têm a tendência de tentar manipular o ouvido, achando que a cera é uma sujeira, que não é algo que vai trazer prejuízo à criança. Pelo contrário, a manipulação vai trazer um prejuízo muito maior. Além dela poder traumatizar essa parte externa do canal, ela pode apenas introduzir, empurrar mais a cera para dentro do ouvido. Aí a criança vai começar a levar a mão para o ouvido, levar a mão para o ouvido. Aí as mãos começam a entrar em desespero, achando que está sentindo dor. Mas como a criança não sabe transmitir para a gente, está doendo, não sabe dizer isso, na verdade só vai transmitir, estou com o incômodo, estou com o ouvido tampado, algo assim. Mas todo mundo interpreta como dor. Doutor, agora tem pergunta, participação dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta vem lá do centro, da Eduarda. Eduarda, um beijo para você, obrigado por estar participando. E ela diz assim, o que causa a otite e qual o tratamento? E aí logo abaixo vem um comentário falando a respeito disso. Uma noite eu espirrei muito e amanheci surda. Por que que isso aconteceu? Estou com essa surdez no ouvido esquerdo há quatro meses. Não se identificou ainda a causa. O que que a gente pode falar para a Eduarda, doutor? Eduarda, a otite é um processo inflamatório que ocorre no ouvido. O ouvido é dividido em três segmentos, em três partes. Nós temos a externa, a média e a interna. Sendo que a otite da parte interna é um negócio extremamente raro, ainda bem. Mas é algo catastrófico. Normalmente está associado a processos inflamatórios, tipo meningite, essas coisas assim. Que podem chegar a afetar o ouvido. É claro que os processos que são mais externos podem chegar até a orelha interna e gerar também um processo inflamatório aqui que provavelmente o paciente pode evoluir para, tem uma chance muito grande de evoluir para surdez permanente. Nós temos as otites externas, nós temos as otites médias. Essas otites podem ser agudas, podem ser crônicas. Nas otites externas, nós temos vários tipos de otites. Temos as otites infecciosas. Nós temos as otites eczematosas, que são as otites alérgicas. Temos as otites fúngicas. Que vão cometer apenas o canal do ouvido. Nós temos as otites médias, certo? Essas otites médias, normalmente, elas são provocadas por algum processo inflamatório. A grande maioria das vezes vem acompanhada por algum processo inflamatório nasal. Essa questão dela ter falado que espirrou bastante... Não, na verdade, desculpa doutor, foi eu que errei. Essa pessoa que falou que espirrou bastante, que amanheceu surda, porque que isso aconteceu há quatro meses, já não foi. A Eduarda, a pessoa não se identificou, realmente, então a produção me corrigiu aqui ao vivo. Não, mas isso é um fator interessante. Então, tem algo ligado. Ele vai ter que complementar. Ah, então desculpa. É, é assim, a orelha média, ela tem uma comunicação através de um canal até o limite entre o nariz e a garganta. Sim. Então, os processos inflamatórios nasais podem ascender por esse canal e chegar até o ouvido, certo? Causar uma surdez e essa surdez, devido a cúmulo de secreção, pode evoluir com uma situação mais aguda que já tenha um processo inflamatório infeccioso, que já é o titimédia aguda. Normalmente acompanhada de inflamações nasais, tá? Então, pode ter ligação, sim, né? Tem, tem ligação, sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação hoje no programa Estilo de Vida. Pena que o nosso tempo é curto, né? Mas... Muita coisa, né? ...uma outra oportunidade. Até a próxima. Obrigado. E pra você que está em casa, você acompanha todas as nossas dicas do que fazer e o que não fazer na nossa fanpage logo depois que terminar o programa Estilo de Vida, por volta das 10h30, 11h, vai estar disponível. Então, atento a essas dicas. E você de casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Tchau.